Muito bem, estamos de volta com o Momento Cuamo desta semana, uma semana muito especial para os cooperados da Cuamo, que são cooperados da Crédito Cuamo, Crédito Ual Cooperativa, porque nesta sexta-feira, dia 17, a Crédito Cuamo completa 34 anos de existência. Para falar sobre essa motivação, sobre a existência da Cooperativa de Crédito, contamos hoje aqui com a presença do Dr. Aroldo Galassini, presidente do Conselho de Administração da Crédito Cuamo e Alcir Goldoni, presidente executivo da Crédito Cuamo. Eu começo com o Dr. Aroldo. Dr. Aroldo, 34 anos estão chegando aí da Crédito Cuamo. Qual foi a ideia? Por que surgiu a Cooperativa de Crédito? Bom, lá nos anos de 80 e pouco, começou a surgir as Cooperativas de Crédito, que era um novo sistema de cooperativa, porque a cooperativa era de produção. A maior parte das cooperativas, a gente surgiu a COSECRÉ, uma cooperativa central de cooperativas de crédito. Fundava as filiais nas cooperativas, né? Inclusive, a CUAMO, no início, teve sociedade na COSECRÉ e depois ela se desenvolveu e hoje é CICRETE. Mas, naquele início, as coisas não funcionavam ainda muito bem e a CUAMO não se adaptou na COSECRÉ, não fazia as necessidades cooperadas da CUAMO. Pelo início e tudo mais. Então, surgiu a ideia de, em 17 de 11 de 89, fundar uma cooperativa de crédito próprio, que era a Crédito Cuamo. Surgiu o nome Crédito Cuamo. Reunimos 29 cooperados da Crédito Cuamo e fundamos a Crédito Cuamo. E foi bem, né? Logo, aumentou o número de funcionários e foi criando serviços, né? Serviços que era possível na época, porque começou do zero. E o objetivo aquele, criar uma cooperativa dos cooperados da CUAMO. Então, a ideia começou pequena e hoje nós já temos aí uma grande cooperativa de crédito, talvez, se não a maior, mas a segunda ou terceira maior cooperativa independente, uma maior, e presta todos os serviços ao quadro social. Tanto na aplicação de custeio, investimentos e outros tipos de financiamento. Outros planos, né? Como de casa própria. Enfim, tem uma série de planos que os cooperados já conhecem. E, depois, ela começou também a fazer aplicações financeiras de todos os tipos, né? Que tem, que o Banco Central permite. E a gente tá com uma cooperativa de crédito que nunca teve problemas econômicos, né? Mas sempre, vamos dizer, bem financeiramente e financiamento, financiando cada vez mais as necessidades do quadro social. E o objetivo da Crédito e CUAMO é atingir o número de cooperados da CUAMO, que tem 31.500 associados e a Crédito tem 25.000. Por que que não tem 100%? Porque a CUAMO não tá em todos, não tem entrepostos em todos locais da CUAMO. E não tendo entreposto a CUAMO, não justifica a Crédito ir lá sozinha fazer uma agência, por exemplo. Então, nós estamos ampliando o número de agência e temos essa meta de que nas agências, no entreposto a CUAMO, 100% dos cooperados feriam a Crédito e CUAMO. E faça o financiamento das suas necessidades, custeio, investimento, aplicações financeiras, abra conta aí para as famílias, né? Os filhos e tudo mais, enfim. Tem todo aí no Estatuto da Crédito e CUAMO o que se pode fazer. E a gente quer cada vez mais prestar um grande serviço ao quadro social da CUAMO e da Crédito e CUAMO. Eu acho que é uma coisa importante. O recurso que é aplicado aqui fica aqui mesmo, os resultados. Parte dos resultados a Crédito e CUAMO devolve em dinheiro para todo o quadro social. E parte fica para aumento de capital de giro, para ela poder financiar cada vez mais para o quadro social. Muito bem, Alcir, o doutor coloca esse relato. Ele é um dos 29 fundadores. Como é que chega a Crédito e CUAMO aos seus 34 anos? Qual é o momento da Crédito e CUAMO? Bom, o momento é ótimo, o momento é muito bom. Nesses 34 anos ela se estruturou dentro sempre do foco de olhar o associado, a tendência, a cidade dele, está perto do associado. E conforme foi aumentando esse compartilhamento, esse conhecimento, nós estamos criando linhas de financiamento para atender um dos objetivos, como o Eduardo mencionou, do Conselho Fiscal, que é cada vez mais financiar 100% da necessidade do associado. E para financiar isso nós temos que criar então vários produtos, como também estamos com outros produtos em desenvolvimento para fazer todo. Um portfólio que realmente ele não precisa estar em mais de uma instituição financeira. Aqui na Crédito e CUAMO ele tem que ser atendido na sua totalidade. Com isso todas essas linhas, esses produtos exclusivos para os associados. E por que você defende que a Crédito e CUAMO é mais que crédito, que ela é uma solução sustentável? Porque o objetivo dela é atender as necessidades do associado e da família. Então não é simplesmente um financiamento isolado. Quando nós olhamos a necessidade do associado, nós olhamos o cumprimento de todo o arcabouço que é legal. Quer dizer, é sustentável porque tem continuidade, é sustentável porque obtece as leis, é sustentável porque olha o amanhã. Então não é uma coisa isolada. É um crédito que leva a solução e leva a bem-estar para associar a sua família. Por isso o diferencial. Certo. E como a diretoria analisa a participação dos cooperados da Crédito e CUAMO? Esse é um ponto que nós estamos tendo uma satisfação muito grande de ver os números, que dia após dia o associado está fazendo com que a Crédito e CUAMO seja o seu domicílio financeiro. Ele está aumentando a movimentação, ele está participando. A linha de aplicações financeiras hoje, as modalidades nossas, é grande. Então ele pode utilizar de vários tipos de aplicações. E de financiamento também é grande, ele pode financiar todas as necessidades. Automaticamente ele está participando mais e o nosso, e a nossa participação na atividade associada, que também é medida pelo Banco Central dentro do sistema financeiro, e está aumentando, porque a Crédito e CUAMO continua crescendo. E mesmo com todos esses problemas de safra, de frustrações, ela não deixou de crescer e não deixou de olhar o associado. Então o ponto nosso, é o foco nosso, como o Dr. Aroldo sempre menciona, não esqueça o associado. É ele que é a razão de ser. Então todo esse trabalho está trazendo os resultados hoje, nesses 34 anos da Crédito e CUAMO, sempre dando resultados positivos para o nosso associado. Muito bem. Dr. Aroldo, o senhor imaginava que a Crédito e CUAMO fosse ter todo esse crescimento e ser esse braço, esse domicílio financeiro, como tem sido aí, onde, como o senhor disse, o cooperado vem na CUAMO, na CUAMO ele tem a CUAMO, cooperativa de produção, tem a Crédito e CUAMO, que é a cooperativa de crédito, tudo no mesmo lugar, tudo junto? É, a gente não tinha uma noção do volume que podia chegar. Mas eu sempre digo que os cooperados da CUAMO têm um luxo, que é um luxo grande, né? Ter o seu banco próprio, exclusivo deles. Então isso aí é uma coisa que não é muito comum, né? Uma cooperativa tem um banco, que é uma cooperativa de crédito, que é a Crédito e CUAMO, que trabalha exclusivamente para eles. E cada vez mais está querendo trazer vantagens para o quadro social. Então eu acho que é uma coisa que deu certo, que está indo bem, e a tendência é melhorar cada vez mais, cada vez mais dar vantagens econômicas para o quadro social. O senhor acha então que o cooperado da CUAMO, que é cooperado da Crédito e CUAMO, ele ganha sempre e ganha duas vezes, inclusive quando vai chegando o final do ano aí, quando tem sobras? É, tem sido assim, né? Então todo ano tem sobra, esse ano terá também, né? Mas no caso da CUAMO terá uma antecipação de sobra maior. E a Crédito e CUAMO, ela não tem sobra, mas tem antecipação de juros, que deverá acontecer antes e durante dezembro. Mas isso a gente vai comentar depois com detalhes. Mas é essa a vantagem. Tem a sobra e tem juros sobre capital no caso da Crédito. E a CUAMO tem aí uma grande sobra de tudo que o cooperado opera na sua cooperativa. Esse é o diferencial de uma cooperativa para uma empresa qualquer. Aqui temos a cooperativa de crédito, que é diferencial de bancos, e aqui temos uma cooperativa de produção, que é diferencial de qualquer empresa comum aí. Muito bem, Alcir, sexta-feira agora então, 34 anos. 34. Aniversário, tem festa e tem burro. O que é que você pode dar um spoiler aí no que vai acontecer nessa sexta-feira em todas as 51 unidades, 50 agências da Crédito e CUAMO no Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul? Bom, a programação para o aniversário, compondo as festividades aniversário, e que foi aprovado pelo Conselho de Administração, é uma criação de uma linha de crédito para financiamento de carro, que denominamos aniversário automotivo, com condições especiais, tais especiais, prazo especial, percentual de financiamento 100%, focando realmente esse ato, focando, marcando realmente o aniversário, então vai ser essa modalidade de financiamento de veículo, vai ficar aí durante o mês de novembro e dezembro. Participo também como complemento a todas essas atividades, o Conselho aprovou e daí vai ser definido aí no decorrer do mês, é a criação de um programa de Crédito e CUAMO Futuro COPE, semelhante ao que a CUAMO já tem, e é onde nós vamos levar para os filhos de associados da Crédito e CUAMO, a opção de se associar, começar a ter uma mentalidade financeira, uma educação financeira, uma vivência da sua cooperativa, para que ela se perpetue, então já começamos a trabalhar também a base dos associados, para no dia de amanhã, quando ele já assumir as atividades do pai, ele já está integrado à sua cooperativa de crédito. Um outro programa também, que foi aprovado e que nós estamos detalhando, é uma permissão para que, dentro do programa de intercooperação, permitir que alguns funcionários da CUAMO sejam associados da Crédito e CUAMO. Quando a gente fala alguns, não é por discriminação, mas é pela estrutura que ela tem, que é o que ela pode suportar nas suas agências, que, primeiro, é o foco do associado. E agora temos condições de complementar com alguns níveis de cargos da CUAMO se associando dentro da Crédito e CUAMO. E para finalizar esse todo o dia da comemoração, nós temos a palestra às 19 horas, que é passada pelo canal do YouTube da CUAMO, onde nós temos um palestrante renomado, em termos de economista, com reconhecimento nacional em termos de finanças, em termos de educação financeira, em termos de empreendedorismo, para que o associado também possa assimilar um pouco mais desse mercado e vivenciar. Então, isso aqui faz parte da educação financeira, faz parte do lado que a Crédito e CUAMO pode levar para o associado da sua família, as suas finalidades. E a preocupação que tem que se ter hoje com a administração financeira da propriedade e da família. Então, sete e meia da manhã, um café, né? Perfeitamente. Café, com parabéns, com a mensagem da diretoria. E sete da noite, essa palestra aqui pelo nosso canal no YouTube, com a palestra financeira. Ao vivo. Muito bem. Sorolo, quer dizer que, para terminar, os cooperados da Crédito têm muitos motivos para comemorar, né? Eu acho que é um dia importante, 17 de 11, né? 34 anos de um trabalho feito para os cooperados da Crédito, né? Com uma cooperativa de crédito. E o resultado, para nós, é muito satisfatório. Porque tem custos mais baixos de juros e tudo mais, né? E coloca à disposição do cooperado de forma bem fácil os financiamentos que ela financia e as aplicações financeiras. Então, eu acho que é um trabalho importante. Vem crescendo e a gente espera ter cada vez mais sucesso. Parabéns a todos pelo aniversário de 34 anos. Muito bem. Muito obrigado, Alcir Godoni, presidente executivo da Crédito Amo. Doutor Arulio Galassini, presidente do Conselho de Administração da Crédito Amo. Convite para vocês, então, nesta sexta-feira, 17, a partir das sete e meia da manhã, nas agências da Crédito Amo. Compareça, a cooperativa é sua. Você faz o sucesso da sua cooperativa. Feliz sete da noite, aqui no nosso canal, uma palestra financeira muito importante para você reunir toda a família e ampliar o seu conhecimento. Crédito Amo, mais que crédito, uma solução sustentável. Junto com você, sempre. Obrigado pela companhia, pela audiência. A gente volta semana que vem com um novo Momento com Amo. Até lá. Com Amo, a vida é a gente que transforma. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto